meu Deus do céu meu Deus do céu Rockstar anunciou mesmo galera o data do trailer do GTA 6 cara que legal mano vai ser muito legal tá vendo esse trailer finalmente depois de muito tempo do trailer do GTA 6 meu Deus do céu eu estou muito ansioso para ver que trailer é esse cara depois de todo tempo esperando depois de muito tempo esperando finalmente aconteceu meu Deus do céu galera eu vou fazer uma live nesse dia dia 5 de dezembro um pouco antes desse lançamento do trailer portanto peço para vocês ativar o sino aí para você não perder Ok talvez eu vou deixar programada live para esse dia ou eu vou iniciar a live do nada certo e eu conto com vocês cara quero ver quero reagir se tem ao vivo mano quero reagir estrela ao vivo ou sim caso não conseguir trazer uma live eu vou fazer um vídeo reagindo melhor desse trailer certo é meu Deus do céu muito legal né pessoal finalmente o trailer do GTA 6 né já passou da hora da Rockstar ela anunciar o GTA 6 eu fico triste para aquelas pessoas galera que não puderam apreciar esse momento eu digo na pandemia né muitas pessoas se foram na pandemia e eu não e eu fico triste por isso né mas que legal o trailer do GTA 6 cara como é que vai ser isso olha só tem uma imagem aqui a Rockstar só soltou aqui uma imagem umas planta e com as árvores aqui e com as gaivotas de fundo eu acho que vai ser e vai se seria ainda tá com a temática rosa vai ser em Miami mano eu eu isso é certeza que vai ser pelo que que tá mostrando aqui vai ser em Miami vai ser em Miami não tem como meu Deus do céu muito legal essa notícia né pessoal conto com vocês e não deixe de acompanhar minha série de Red Dead Red Dead 1 2 tá porque tá muito bacana e até lá nós vai conseguir gerar o jogo e tal muito legal né pessoal e isso está ansioso para o trailer do GTA 6 deixa seu comentário aqui embaixo que vai ser muito interessante ouvir sua opinião certo e que legal cara vai acontecer tá acontecendo galera tá acontecendo não é uma coisa que passou é uma coisa que tá acontecendo galera eu ia pensar em fazer um vídeo ou fazer uma live hoje esperando pelo anúncio do GTA 6 e a da Rockstar lá soltou essa essa pequena mensagem com a logotipo dela e eu resolvi gravar esse vídeo para você mas eu ia fazer uma live hoje mas apareceu esse imprevisto aí né e simplesmente eu gravei esse vídeo tá bom pessoal muito obrigado por assistir não se quer deixar o lequezinho tá pessoal para para me ajudar aí tamo junto junto galera e é isso eu vou ficando por aqui eu vejo vocês na live do GTA 6 em eu vejo vocês lá se escreve a minha ação eu vou tá reagindo hein é isso aí pessoal obrigado pelo pelo membro todo mundo que é membro aí muito obrigado beleza muito obrigado a todos que assistiu esse vídeo é isso aí galera tamo junto e até mais valeu